Então, também fomos à Rodi buscar este lava-loiças em aço inox, é uma cuba e meia, portanto, como podes ver, tem os ângulos retos, ok, umas bávolas redondas e fui buscar também uma torneira, vou-lhe já mostrar, como podes ver, exatamente do mesmo acabamento, combina muito bem com o lava-loiças, e tem bica giratória de 360, portanto, vai ficar fantástico aqui com este lava-loiças. Portanto, aqui vamos. Legenda Adriana Zanotto